Fala galera, beleza? Hoje vou estar fazendo a análise do confronto entre Ponte Preta e Vitória pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo decisivo aí na parte de baixo da tabela. Bom, a minha aposta para esse jogo, a aposta pré-live, vai ser em ambas as equipes marcam gols, odd de 1,90 até uma odd de 2, dependendo da casa de apostas. O motivo dessa aposta é que as duas equipes tem uma incompatibilidade no setor tático do time. O que eu quero dizer é que as duas equipes quando atacam deixam exposto o seu sistema defensivo, ou seja, cedem muito espaço no campo para o adversário e deixam suas defesas vulneráveis. Outra coisa é se a gente somar gols sofridos das duas equipes e passam dos 100 gols. E outra questão também bem relevante é que ninguém pode perder esse jogo. E muito mais difícil do que isso, as duas equipes precisam vencer, o que é diferente, né? Muito diferente de não perder, é ter que vencer o jogo, o que acaba te obrigando a se expor na partida. Bom, durante o evento, o que eu vou buscar vai ser o over-limite lá depois dos 70 minutos. Pode ser que o jogo me dê também a intenção de uma aposta no over 1,5 gols durante o live, mas aí depende muito da questão de odd e tempo que o jogo vai ter pela frente. Mas o grande objetivo seria buscar um over-limite depois dos 70 e até mesmo ficar de olho em escanteios no final do primeiro tempo e também no final do segundo tempo, vendo se as linhas aí condizem com a realidade e do tempo que o jogo tem e até mesmo os acréscimos lá no final do primeiro tempo ou do segundo tempo. Bom, essa foi a análise do jogo entre Ponte Preta e Vitória, espero que tenham gostado, galera. Fica aí meu abraço para todo mundo, saudações gremistas aqui depois do jogo do Lanús e um grande abraço e até o próximo vídeo.